Música Música Me dê amor, me veja Me veja e me diz Que você, que você me quer Como eu sou E o bom, que o bom é ser feliz Então chega pra cá Música Me dê amor Me veja e me diz Que você me quer Como eu sou E o bom é ser feliz Eu disse que é por ser feliz Música Ali arranhou Oba, oba, oba Mais que nada Sai da minha frente Que eu quero passar O samba está animado O que eu quero Samba Faz esse samba Gosto de maracatu Samba de preto Samba de preto Mais que nada O samba Vamo é tão legal Você não vai querer Que eu chegue no final E agora Música 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 Mas que nada Sai da minha frente Quero passar Samba está animado E o que eu quero é sambar Mas esse samba Que é vinho de maracatu Samba